Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero mostrar para vocês aí um pingômetro muito simples de fazer. Eu tenho dezenas de modelos aí no canal, tudo passo a passo, explicadinho, modelos exclusivos que eu criei para vocês. E eu vou deixar o link na descrição e aqui em cima também. Mas esse aqui pessoal foi um dos que eu mais gostei devido a praticidade dele e rapidão aí a gente consegue fazer um desse daqui. Tem algumas coisas que eu não mostrei nesse vídeo, que é para não ficar muito grande, eu já tenho um vídeo explicativo aí, tá? Que é como furar a garrafa de vidro, eu tenho vídeos falando só sobre isso e eu tenho vídeo também falando só sobre como colar a torneira. Na garrafa de vidro. Eu vou deixar todos os links aí na descrição. Se você não for inscrito ainda, eu convido você a dar uma olhada nos vídeos do canal. Se gostar aí, se inscreva, tá? Compartilhe o link também com seus amigos pelas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Mande o link aí para um coincide seu. E não esqueça pessoal de deixar o joinha, dar o like aí no vídeo, tá? Para dar aquela força, para dar aquele apoio, beleza? Para colar a torneira também, vou passar rapidamente aqui, tá? Porque eu já tenho um vídeo específico só explicando sobre as colas, os tipos de colas e os materiais e como você colar a torneira corretamente. Então não há necessidade de eu falar novamente. Só você olhar o vídeo aí caso você não entenda. Todo procedimento que não estiver constando nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima e o link aí na descrição. Para o vídeo ficar mais curto, eu não vou ficar refazendo os mesmos passos. Ok? Só esse aqui é um pedacinho de cano, né? Eu vou usar ele dessa cor aqui. Já tinha um pedaço dessa cor e o mais legal é que já combinou com a torneira, né? Tirar a tirinha dele. Se você não viu ainda como fazer essa serrinha em estilete, eu vou deixar o link aí em cima também, tá? Esta lixadeira com motor de tanquinho eu ensino a fazer aí também no canal. Tem um passo a passo. Vou deixar para vocês o link aí em cima. Eu fiz um furo maior e um furo menor para poder não cair. O parafuso entra pelo furo maior e para nesse outro. E foi utilizado cola à base de cianocrilato, né? Cola instantânea com bicarbonato. Eu tenho um vídeo aí mostrando como fazer, caso você não saiba. O silicone não é muito recomendável, não corre o peso da garrafa. Olha, isso aqui é uma rolha de vinho, né? Pode utilizar, caso não saia, pegue pressão, você faz um furo no meio dela. Ou você pode fazer um assim e pintar da cor que você quer. Utilizando cabo de vassoura. Esta daqui. E aí Tchau. Tchau. Pessoal, eu usei esse tipo de torneira aqui, tá? Porque eu estava sem essa outra de apertar. Só que eu gosto mais desse outro modelo. Assim, ó. Fica mais prático, né? Ficou colado diretamente aqui. Não precisou dessa madeira, né? Esse aqui é um feito de hiperoba. Fica muito bonito também. Porém, aí o gasto é bem maior. E demora muito mais. Porque tem acabamento da madeira, tem verniz. E esse aqui é um outro também, que é feito com pallet. Todos eles têm o passo a passo aí no canal. Esse aqui é um dos que eu mais gostei, devido ao baixo custo dele. Questão de minutos aí a gente faz. Pra quem quer dar uma aumentada aí na renda, né? Dá pra vender bem mais em conta aí. Vender muito mais. Porque o gasto é pouco. Ou pra você presentear também aí os amigos. Ou simplesmente fazer pra você utilizar. A gente chama de pingômetro, né? Só que é um dispenser para bebidas, para líquido. Pode ser raizada, pode ser até remédios medicinais. Você pode colocar aqui tranquilamente. E aí E aí